Olá, muito bom dia! O replay está na área. E você já sabe quem é o novo técnico do Náutico? Daqui a pouco a gente mostra pra você. O replay começa em clima de clássico das multidões. No esporte, o clima é de muita tranquilidade. Afinal, há cinco jogos que o time não perde. Segurança de braços cruzados e cara amarrada logo na entrada do CT. Sinal de que era treino secreto do esporte. Mesmo depois, quando as imagens foram liberadas, o mistério continuou. O meia Lucas Lima, com um entorce no tornozelo direito, não treinou de novo. Outra dúvida é o volante Richelli, com cansaço muscular, que também não apareceu. O certo mesmo é que o time não quer deixar o favoritismo atrapalhar no clássico das multidões. O professor Sérgio vem falando todo treino, todo dia, pra não deixar subir pra cabeça. Eu creio que a gente tá absorvendo as informações dele e vamos manter na mesma humildade pra conseguir o nosso objetivo. Um dos mais experientes do grupo, o lateral Sissinho, fez questão de elogiar o Santa Cruz. O ponto principal deles que eu vi é a organização da marcação. É uma equipe que marca muito forte e quando sai pro ataque, sai rápido, tem as esticadas pro Denis Marques, que acaba pegando a equipe adversária de surpresa, assim como foi no jogo contra o Náutico. Então esse é um ponto forte deles. A marcação, a pegada da equipe deles, nós vamos encontrar muita dificuldade. Mas tudo isso é esquecido ali dentro de campo e a gente tenta sempre conquistar a vitória. Nós vamos respeitar, mas vamos jogar o nosso futebol que a gente sabe. Muito bem, Sissinho. Vamos sair do esporte pro Santa. No Tricolor, Renatinho voltou a sentir dores na coxa e pode não ir para o clássico de domingo. Vamos conferir. Natan, meia-destro, 22 anos, cria da base do Santa. Renatinho, meia-canhoto de 21 anos, também formado no Tricolor. E os dois têm algo mais em comum, a importância no time. Nas partidas em que ambos esfalcaram a equipe no Pernambucano, o Santa não conseguiu vencer. Perdeu em casa pro Xangrande e empatou contra o Serra Talhada no Sertão. Sem comentário, né? São dois excelentes jogadores, dois excelentes companheiros também, amigo, fora de campo. Tá sempre conversando, sem manter no contato. É importante demais pra gente. Ah, ainda tem mais uma coincidência. Essa é desagradável pra torcida do Santa. Os dois têm participação ameaçada no clássico de domingo. Natan, que se recupera de um estiramento muscular, ficou só fazendo exercícios na piscina. Renatinho subiu pro campo, começou a movimentação, mas saiu com dores na coxa esquerda. Será que dá pra eles enfrentarem o esporte desse jeito? O Natan tem muito mais chance hoje. Eu diria a você que tem mais chance de jogar do que o Renatinho. O Renatinho foi mais recente agora. Voltou com esse incômodo da musculatura. Então a gente tem que ter muito cuidado, que o musculo deu sinal de alerta. E a gente só vai colocar os dois jogadores, se o jogador tiver realmente 100%. Calma, tricolores. Não se desesperem. Se a meia ofensiva preocupa, pelo menos dá pra se garantir na defesa. A melhor do pernambucano. Com só seis gols sofridos. Defesa do zagueiro William, que foi destaque no último clássico. E já pensa no próximo atacante que tem pra marcar. Bom, a gente não sabe. Sei que o Roger é o atacante do time deles. Se ele cair ali do meu lado, eu vou procurar fazer o meu melhor pra não dar espaço pra ele, pra poder marcar. E do lateral, Thiago Costa, que no começo foi criticado pela torcida. Mas melhorou e tá ganhando moral. Não desanimei, não fiquei com as baixas, continuei treinando forte, procurando evoluir cada vez mais. E isso aí foi tendo êxito. No sábado, ele faz aniversário. E domingo, espera ganhar um presente dele mesmo. No jogo contra o central, tive duas oportunidades. Mas não fui muito bem, mas espero que esse gol venha como presente no domingo. E a gente não para aqui de notícias sobre o clássico. Vamos a um duelo especial. O duelo de Santo Esporte no Arruda vai ser clássico do ex-goleiro contra o ex-goleiro. Como treinador, Marcelo Martellotti ainda está conquistando aos poucos a confiança da torcida do Santa Cruz. Como técnico, a sorte tá ajudando muito ele. Eu, na verdade, comecei minha carreira de jogador já fazendo faculdade de educação física. Pensando em ser técnico. Eu fazia faculdade pensando em ser técnico. Mas já tem um lugar na galeria de ídolos do clube. Pelas defesas dos tempos em que vestia a camisa 1. Tinha boa colocação. Entendeu? Na posição de goleiro ele deu muitas alegrias. Tinha uma categoria muito grande dentro do gol. Era um goleiro frio. E passava a confiança para o torcedor e para o time do Santa Cruz. E será que a vida de goleiro é muito diferente da rotina de técnico? É muito diferente, né? Na posição como goleiro você tem que estar muito concentrado na sua atuação individual, né? O goleiro tem isso. Esse fato de você ser solitário ali dentro do campo e assistir boa parte do jogo, né? E a hora que é chamada a participar tem uma função muito importante. Então você se concentra no seu trabalho individual. Quando você está ali do lado de fora, na outra área, você está mais concentrado na equipe, né? No coletivo. Muito mais do que do seu próprio trabalho, né? Mas eu entendo que no dia do jogo a responsabilidade do atleta é muito maior. O atleta tem como corrigir o erro do técnico, né? O técnico dificilmente tem como corrigir um erro do atleta, né? Nos tempos de atleta, Martelotti foi campeão pernambucano pelo Santa em 1993. Em 99, retornou ao tricolor e repetiu boas atuações. Como neste clássico, diante do esporte no estádio do Arruda. Dizem que ele era bom mesmo na pequena área. Será mais ou menos como o Thiago Cardoso hoje? O Thiago é um goleiro bem tranquilo também, né? Tem essa serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de pressão. Ele mantém essa tranquilidade e passa, assim, muita confiança. Eu acho que essa era uma característica que eu tinha também. No Bragantino de São Paulo, foi vice-campeão brasileiro. E lembra de ter enfrentado várias vezes outro bom goleiro. O Sérgio era um grande goleiro, teve que passar a seleção brasileira também com muitas qualidades e fez da sua carreira uma carreira vencedora. Hoje é desta área, a técnica, que Marcelo tenta fazer o Santa Cruz superar os adversários, com instruções e mexidas no jogo. Uma história parecida com a do outro lado. Não é, Leonardo? Opa! Não se assuste, não. Aqui na Ilha do Retiro, também tem um goleiro treinador querendo vencer o clássico, assim como um martelote. Não é não, Fábio? Antes ele pegava a bola com as mãos. Agora tem nas mãos a responsabilidade de levantar a bola do esporte. O hoje técnico Sérgio Guedes já sofreu e foi muito feliz nesse cenário, embaixo de uma trave como goleiro. Tem saudade desse tempo? Eu não tenho saudade, né? Eu tenho boas lembranças, fui muito intenso e tive consequências por isso, né? De lesão. Mas eu tenho boas histórias para contar, por tudo aquilo que vivi nele. Já que a intenção é lembrar o passado, pedi para ele calçar as luvas. Já que eu pedi para você calçar, vamos fazer o contato com a bola aí, né? E aí? Qual que é a sensação? Ah, é o hábito que eu tinha. Fazia sim. Toda vez que eu entrava no campo, quando eu fazia isso aqui. E ela ficava firme na minha mão, significava uma dose de confiança a mais. Quando a bola por uma razão, outra mascava, eu pedia para o treinador de goleiro acelerar o aquecimento, fazer alguma coisa, porque eu me sentia um pouco não tão concentrado. O primeiro clube foi o Aracatuba, no interior de São Paulo. Depois passou por grandes equipes, como o Santos, Cruzeiro e Internacional. Na memória, ainda estão grandes defesas, principalmente de pênaltis. No Campeonato Paulista, quando os jogos terminavam em 0x0, eles eram disputados em pênaltis. E isso talvez tenha acelerado eu me tornar um ídolo do Santos, porque o Santos empatava muito o jogo 0x0. E eu tinha muita felicidade em defender pênaltis frequentes. Lembra também das vezes em que jogou contra Martelotti. A gente se enfrentou algumas vezes, sim. Algumas vantagens, por ser um clube maior, o Santos, em Vila Belmiro, era muito difícil. Mas em Bragança Paulista também, o Bragantino tinha um fator de mando muito forte. E evidentemente que, pelo momento, talvez histórico, o melhor do Bragantino, Marcelo, era um dos pilares de liderança que o Bragantino tinha. Será que vai ter goleiro, treinador, campeão esse ano? Pois é. É tudo o que a gente quer, né? Eu dou uma importância muito grande a quem vai realizar isso por mim. A gente idealiza, sonha e a gente convive com essa realidade o tempo todo. Em um clube grande, muito mais próximo. Para finalizar o bate-papo, resolvi testar se Sérgio Guedes ainda tem bons reflexos. Nada melhor do que uma cobrança de pênalti. A sua sorte, Sérgio, é que eu admito que sou muito ruim de bola, tá? Vou tentar dar um chute aqui e ver como é que a gente faz. Vamos lá, pessoal, ver como é que seria Sérgio. Vamos lá, então. Vou cobrar o pênalti. Reflexo tá bom, hein? A gente fica lento, mas a gente sempre acha que a gente não perde. Mas, obviamente, em relação aos goleiros de hoje, não traria nenhuma pressão em cima deles. Eles são infinitamente superiores, porque hoje o trabalho de goleiro é muito apurado. Por isso que eu tenho histórias para contar e não tenho saudades, porque eu não posso fazer mais o que eu fiz ontem. A impressão que eu tenho é que vai ser o clássico da cautela, tanto do lado do Marcelo como do lado do Sérgio. O clássico que ainda não decide nada no campeonato. Claro, vai mexer com o posicionamento da tabela para as semifinais, mas os clássicos pegados mesmo vão ter na reta final do campeonato. Hora de um recado importante para você. Dê adeus ao ônibus, passe na Bravax e venha buscar a sua F2. A cinquentinha F2 da Bravax é a mais completa do Brasil. E sabe por quanto você compra? Só R$ 3.769. É preço para fechar negócio, meu amigo. Cinquentinha F2, super econômica, já comporta capacete por apenas R$ 3.769 ou em até 12 vezes no cartão. É isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 3.769 ou em até 12 vezes no cartão. Não espere mais. Chega de ônibus. Atenção, você também pode participar do consórcio nacional Bravax, com parcelas a partir de R$ 79. Ligue agora, 3339-2351. Bravax, motos, bravura sobre rodas. Daqui a pouquinho a gente volta com o novo técnico do Nautic, mais clássico dos clássicos aqui no Replay. Até já.